Se você não conhece, eu quero que você conheça essa autoridade, que ela fez muita diferença na época, apesar dela brigar muito com o Pasteur na época. E é uma autoridade que a gente precisa estudar muito, tá? Que é o Antony, ele é conhecido mais como Antony B. Champ, nasceu em 1816, faleceu em 1908. Ele foi um farmacêutico e médico francês. Ele tinha mestrado, doutorado, ele deu aula na Sorbonne, ele deu aula na Universidade de Estrasburgo, na França. Uma autoridade e um cientista de peso, até nos dias de hoje, tá? Então, o que o Antony B. Champ lançou como hipótese? Isto bem na época do Pasteur, tá? Então, o Pasteur lançou a teoria do monomorfismo, onde ele acreditava que o germe que entra dentro do organismo, ele vem de fora, entra e daí ele causa doença. E para o Antony B. Champ, não. Ele falava que já existem endobiontes, que é aquilo que a gente viu lá antes, vivendo em simbiose no nosso terreno biológico. E se o terreno biológico estiver saudável, eles não fazem nada, eles são apatogênicos. E se o terreno biológico alterar, eles começam a evoluir e através de ciclos eles vão evoluindo e ficando cada vez mais patogênicos e levando a uma doença. Então, é um entendimento contrário do Pasteur. Eles brigaram muito e o Pasteur era muito político, conseguiu fazer a teoria dele ir para frente e vale até hoje na medicina. E a medicina ainda fala que o sangue é estéreo e a gente sabe e vê através até da microscopia de campo escuro que o sangue não é estéreo, tá? Qual que foi a hipótese e a tese defendida pelo Antony B. Champ das microzimas? Ele falava que a microzima é o início e o fim de tudo. Então, tudo começa através da microzima e tudo termina na microzima. Ele escreveu alguns livros. Um dos livros que ele escreveu, essa foto aqui é da minha microscopia de campo escuro, tá? O terceiro elemento. O sangue é seu terceiro elemento. Ele postulou que havia um terceiro elemento no sangue, além das hemácias, além dos leopóstos, havia um terceiro elemento nesse sangue que eram as microzimas, tá? Então, ele postulou a teoria do pleomorfismo. E isso a gente visualiza realmente na microscopia de campo escuro. Isso aqui é um parâmetro, é uma análise feita em um paciente do meu consultório. Microzimas são essas pequenas partículas móveis aqui, brilhantes. Essas daqui, no plasma sanguíneo, são microzimas. Microzimas, elas são coloides, são proteínas vivas. Então, a célula em si não é a menor parte viva do corpo, seriam as microzimas. E a gente visualiza isso na microscopia de campo escuro. Isso lá em 1854, ele postulou essa, ele levantou essa hipótese e defendeu essa tese depois, né, das microzimas. A gente vê aqui no campo escuro a microzima. Ele tem razão, a gente precisa estudar mais sobre isso. A medicina precisa estudar mais sobre isso daí, que nós chegaremos a outros horizontes. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E o Antony Bechamp é um dos pesquisadores. Tem um outro pesquisador, que é o Claude Bernard, que é o pai da fisiologia humana. Ele também postulou e ele acredita na mesma teoria, na teoria do pleomorfismo, validando tudo o que o Bechamp falava. O Claude Bernard, que é o pai da fisiologia humana, também falava sobre o pleomorfismo e tudo o que o Bechamp postulou. Continuando depois até o trabalho do Bechamp após a morte do mesmo. Música Música Música